Ele foi levando boi, um dia ele se foi no rastro da boiada A boeira é como o tempo, um véu, uma bandeira, tropa viajada Foram indo lentamente, calmos e serenos, lenta caminhada E sumiram lá na curva, na curva da vida, na curva da estrada E depois dali pra frente não se tem notícias, não se sabe nada Nada que dissesse algo de boi, de boiada, de peão, de estrada Disse um viajante, história mal contada Ninguém viu nem rastro, nem homem, nem nada Isso foi há muito tempo, tempo em que a tropa ainda viajava Com seus fardos e pelegos no ranger do arreio, ao romper da aurora Tempo de estrelas cadentes, fogueiras ardentes, ao som da viola Dias e meses fluindo, destino seguindo e a gente indo embora Isso tudo aconteceu e o fato que se deu faz parte da história E até hoje em dia, quando junta a pia ousada Coisas assombradas, verdades juradas Dizem que sumiram, que não existiram Ninguém sabe nada Ele foi lavando o pôr, um dia ele se foi, o rastro da boiada A poeira é como o tempo, é uma bandeira, tropa viajada Foram indo lentamente, calmos e serenos, tenta caminhar Dias e meses seguindo e o destino fluindo e a gente indo embora E isso tudo aconteceu e o fato que se deu faz parte da história E até hoje em dia, quando junta a pia ousada Coisas assombradas, verdades juradas Dizem que sumiram, que não existiram Ninguém sabe nada Este é um profundo, quem não existe um profundo O que eu falo tem ainda, com você? Se você pede suchen instael a� Então está treinada